Eu sou um homem rico, imensamente rico. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho vida, que recebi não sei porquê, e saúde que conservo. Eu tenho uma família, esposa adorável, filhos maravilhosos e netas lindíssimas. Pessoas das quais só recebi felicidade. Pelos netos e com os netos, eu tenho de Deus a oportunidade de experimentar novamente a paternidade. Só que agora, de uma maneira diferente. Alguém já disse com muita propriedade que o avô é o pai com açúcar. Assim também, eu creio, é a avó, a mãe com açúcar. São privilégios que Deus nos dá. Quando nós imaginamos que Deus já nos surpreendeu de todas as formas na vida familiar, então ele nos envia os netos para que a gente possa voltar no tempo e experimentar aquelas delícias que experimentamos quando os nossos filhos nasceram. Só que agora, com os nossos netos. Tenho pessoas que me amam sinceramente apesar dos meus defeitos e a quem amo apesar dos seus defeitos. Tenho quatro leitores a cada dia para agradecer-lhes porque eles leem o que eu mal escrevo. Eu tenho uma casa e nela muitos livros. Eu tenho um cachorro que não vai dormir até que eu chegue e que me recebe como se eu fosse o dono do céu e da terra. Eu tenho olhos que veem e ouvidos que ouvem, pés para andar e mãos que acariciam. Eu tenho fé em Deus que vale para mim como amor infinito. Pode haver riquezas maiores do que as minhas? Por que então a revista Fortune não me colocou na lista dos homens mais ricos do planeta? E você? Como se considera? Rico ou pobre? Há pessoas pobres, mas tão pobres que a única coisa que possuem é dinheiro. Eu já ouvi essa expressão certa vez. E é verdade, não é? Eu tive a oportunidade de, dias atrás, almoçar com um querido amigo e pastor também. E nós falávamos de valores. O que é que realmente tem valor na nossa vida? A pastora Fátima, minha esposa, dirige um trabalho na igreja da Lagoinha aqui em Belo Horizonte. E esse trabalho está completando 15 anos. Chama-se Chá com Deus. Ela resolveu fazer uma coisa muito bonita. Produzir um livro com 34 testemunhos daquelas mulheres que trabalham com ela. Não são só 34. É quase uma centena. Que trabalha realmente, uma equipe. Mas, ela escolheu 34 para que pudessem contar a sua história. E é claro que entre as 34, tem lá a história da pastora Fátima. O livro ficou maravilhoso, lindo. A pessoa que fez a correção do livro não tinha nenhum contato com a Fátima, nem com as mulheres dos testemunhos. Mas, essa pessoa confessou que quando ela começou a fazer a correção, ela teve que parar várias vezes para chorar. De tão emocionada que ela ficou com as histórias que ali estão sendo contadas. Mas, o interessante é que entre as histórias, como eu disse, tem a história da pastora Fátima. E ela fala de um momento da vida dela. Um momento quando, na porta da casa dela, passava sempre um moço que fazia umas canequinhas de lata de massa de tomate. Guardava-se aquela latinha de tomate, depois de consumido o produto. E, quando ele passava, então, ele pegava aquelas latinhas, colocava uma asa nelas, rebitava e dava um acabamento. E aquela latinha virava, então, a canequinha da Fátima. Era a canequinha que ela tomava o café. Feita com uma latinha de massa de tomate. É claro que as coisas mudaram, anos se passaram. Ela está contando uma história de, sei lá, quase 50 anos atrás. 50 anos depois dessa experiência, é claro que hoje ela pode tomar o café, uma xícara de louça, uma xícara de porcelana. Mas a pergunta que fica é, será que ela é mais feliz hoje do que foi antes? Ou era mais feliz antes do que é hoje? Como é que nós vamos condicionar aí a nossa felicidade? E como é que nós vamos aquilatar, medir o que realmente tem valor na nossa vida? Do ponto de vista material, é claro, é muito difícil fazer essa avaliação. Mesmo porque, por mais rica que uma pessoa seja, ela sempre encontrará outra mais rica do que ela. E por mais rica que ela seja, nada poderá garantir que ela será para sempre rica do ponto de vista material. Eu não vou citar aqui nome e respeito, claro, mas todos sabemos, até pela imprensa, pelos noticiários, que um homem considerado muito rico no nosso país, um homem que estava colocado entre os 100 mais ricos do mundo, de uma hora para outra, a sua fortuna derreteu, ao ponto de deixá-lo com um valor que ainda é expressivo, mas comparado ao que ele tinha, um valor muito pequeno. Essas riquezas materiais, há uma tendência, elas desaparecem. Elas são voláteis, mas há uma riqueza que dinheiro não compra. Como nesse caso que eu li aqui agora, nessa história, nessa parábola. A verdadeira riqueza consiste nos verdadeiros amigos que você tem, nas amizades sinceras. A verdadeira riqueza está em viver no meio de uma família bonita, ter uma comunhão maravilhosa com a sua família e da sua família para com Deus. A verdadeira riqueza, eu quero crer, são aqueles momentos simples que podemos viver todos os dias. Quer ver uma coisa deliciosa? Andar descalço na enxurrada? Você já viu que coisa mais deliciosa? É uma pena que hoje as nossas crianças estão cercadas de tantas coisas eletrônicas e elas perderam o que nós, o que a nossa geração aproveitou, que era brincar na rua, jogar bola na rua, jogar bente altas. Quem se lembra de bente altas? Aquela bolinha de meia, não é verdade? Brincar de pegador. Depois da chuva, na rua de terra, jogar uma finca. Essas coisas, na verdade, é que faziam a nossa infância. Lamentavelmente, hoje, como diz um amigo meu, as crianças hoje são criadas no apartamento, elas soltam papagaia no ventilador, jogam bolinha de gude no ralo do banheiro. Enfim, é totalmente diferente. Mas isso também vale para os adultos, não é? Quantos de nós podíamos assentar do lado de fora da casa, na beirada do passeio, ali no meio fio, bater papo até altas horas, sem a preocupação de vir alguém para nos assaltar? Aquilo não tinha preço. Assim como não tem preço até o dia de hoje. O estilo de vida simples. Buscar na simplicidade das coisas. Salomão foi um homem que eu creio, ele, aliás, o rei Davi, foi um homem que eu creio, ele podia colocar os mais finos banquetes diante dele. Mas chegou um momento da sua vida em que ele disse, olha, é preferível um pedaço de pão seco e com ele a paz do que um banquete em uma casa onde tem confusão. E é exatamente isso. Às vezes é preferível aquele pedaço de pão seco, sem manteiga, mas quando você come com paz do coração, sentindo o sabor. As coisas simples da vida é que contam. E cada dia a mais nós nos distanciamos da simplicidade. Quando, na verdade, muitas pessoas estão, cada dia a mais, buscando encontrar essa simplicidade. E é nessa simplicidade que nós vamos encontrar a riqueza da existência e a riqueza dos verdadeiros valores da nossa vida. Que Deus te abençoe. Procure ler os evangelhos e ver como Jesus vivia uma vida simples, mas uma vida plena. E ele ensinou isso aos seus discípulos. E se há um sinônimo para o cristianismo, o sinônimo para o cristianismo é esse, simplicidade. Porque assim era Jesus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, mais uma vez te damos graças por esta oportunidade. Te damos graças por esta palavra de reflexão. Te damos graças pela paz que ela traz ao nosso coração. Incluímos para a nossa oração neste momento aquelas pessoas que estão buscando no Senhor uma direção, buscando um milagre, buscando a solução. Que o Senhor as abençoe. Abençoe os lares, as famílias. No nome de Jesus nós te pedimos, te agradecendo por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.